O assalto que começou na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Humaitá, terminou próximo ao complexo do entroncamento. Perseguidos pela polícia, os assaltantes perderam o controle do veículo e capotaram no meio da pista. Durante a ação, uma viatura da PM bateu na traseira desta caminhonete que chegava no estado do Maranhão. O motorista levou um susto. O sinal fechou aqui e eu parei. Quando eu parei, passou um carro por mim aqui, eu parado aqui, havia alta velocidade. Quando passou aqui, eu vi o carro que apontou ali e havia batido aqui atrás. Na batida, todos os ocupantes do Aquasport foram arremessados para o meio da avenida. A vítima do assalto, o Eremito Cunha Filho, 23 anos, foi o primeiro a ser levado para o Hospital Metropolitano. Os assaltantes, três menores de 16 e 17 anos, junto com Marcelo Augusto Lima, o galo cego, 23 anos, foram socorridos e, ao mesmo tempo, algemados pela polícia militar. São todos criminosos e já vimos de outras ocorrências, é apenas fingimento, né? E pode ser um fingimento e, no meio do caminho, é render a guarnição do 92 e ir para tentar fugir. Já aconteceu em delegacia, para resguardar a guarnição deles é melhor algemar. Atordoados por causa da batida, os acusados não quiseram dar detalhes da ação desastrosa. O policial que começou a perseguição mostra uma das armas usadas pelos assaltantes. Este revólver calibre .32 estava com todas as munições. Dos três menores envolvidos, dois tiveram ferimentos graves. Em meio a muita confusão, eles foram imobilizados por socorrista do SAMU. O acidente aqui na Avenida Almirante Barroso poderia ter sido muito pior. O carro, pilotado em fuga e em alta velocidade pelos criminosos, bateu aqui na proteção da ciclovia da avenida e atravessou a pista, capotando várias vezes. Foi perda total. Acontece que exatamente neste local, minutos antes, estava sendo montada uma barreira dos guardas municipais que fariam aqui a proteção da obra do BRT. Eles foram chamados para uma outra ocorrência na Tavares Bastos e acabaram se livrando de um acidente que poderia ter terminado com vítimas fatais. Por pouco, talvez nós tivéssemos sofrido também algum dano. Nós íamos estar do lado de fora da viatura, com certeza, para sinalizar para os carros pegarem essa faixa aqui, da direita. Seria uma tragédia terrível. Com certeza. Em frente ao Hospital Metropolitano, seu Cláudio, pai de um dos adolescentes, disse que não esperava encontrar o filho ferido por envolvimento com crimes. Chamava a atenção dele, quando ele mentia, né? Mas a gente não sabia quando acontece as coisas que vê, né? Era só camaradagem, nunca se meteu em humanidade, nunca. Foi uma situação que ele poderia ter morrido, né? Morrido. Uma situação que tinha que ter morrido, olha, a gente sem saber, procurando ele. A vítima encontra-se estável. Nós temos dois, nós vamos apresentar agora, vai ficar dois aí. Um, infelizmente, em estado grave, que está em coma, que é um dos mediantes. Para você ver também a audácia, um maior, o resto tudo menor de idade. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de São Brás. Os menores foram encaminhados à data e Marcelo Lima acabou autuado por roubo qualificado. Porra, merda. Porra, merda. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de São Bras.